Vamos falar sobre algo que muitos têm medo? Conversas. E se for pessoalmente, então tem gente que foge mesmo. Tem conversas que terminam do nada e você nem sabe porquê. Também tem conversas chatas e outras bem desagradáveis. Mas por que isso acontece? Será que não é hora de melhorar o seu jeito de conversar com as pessoas? Assista esse vídeo e descubra se você não está cometendo qualquer um desses erros aqui que eu vou citar e que atrapalham qualquer relacionamento. E olha só, dá para consertar tudo o que eu vou falar aqui e começar a conversar bem e sem medo. Olá querida pessoa, eu sou a Eliane e eu vou te contar nesse vídeo nove coisas que você não pode fazer em uma conversa. Eu poderia aumentar essa lista, mas esse vídeo ia ficar muito grande. Então eu vou falar só mesmo as nove principais para você entender como conversar melhor. A primeira coisa que você não pode fazer é ficar quieto demais. Você precisa falar para que outra pessoa possa te ouvir também. Afinal, ela não está dando uma palestra para você. Ela não está te dando mal. É uma conversa. E uma conversa é bem feita na base da troca. Se você está só ouvindo, tem alguma coisa errada. Você precisa falar mais. A segunda coisa, neste caso, é não interromper. Por mais que o outro esteja falando muito, veja o momento certo ali de encaixar a sua ideia naquela conversa. Ou pior ainda, talvez você esteja interrompendo muito só pela vontade de participar e fazer aquela troca que você quer. Mas isso atrapalha a linha de pensamento da outra pessoa. Deixa ela terminar o que ela tem para dizer. Pelo amor de Deus, depois você fala o que você quiser, tá bom? Outra coisa que você jamais pode fazer é ser negativo demais ou crítico demais com relação ao outro ou qualquer outra pessoa. Ou o assunto que vocês estão conversando ali no momento. Se você tem opinião só negativa, se você só vê o lado ruim das coisas, é bom dar uma melhorada aí. Porque isso não é legal. Ninguém gosta de ficar ouvindo só coisa negativa. E muito menos ficar ouvindo só críticas. Tem gente que gosta de só reclamar e só criticar os outros. Por isso que ninguém vai gostar de conversar com esse tipo de pessoa. Quarta coisa para não fazer é mudar o assunto do nada. Abruptamente. De repente. Se alguém te fez uma pergunta, responda. Você pode até mudar de assunto. Mas primeiro deixe claro aquele assunto, né? Perceba que ele terminou. Para ir para um outro. Às vezes com um amigo, a gente fica se atropelando, né? Isso é super normal. Mas faz parte ali daquela relação forte que a gente tem um com o outro. Mas se for uma conversa num ambiente de trabalho, por exemplo, é um pouco mais delicado. Você ficar cortando o assunto, colocando outra coisa no meio. Isso acaba acontecendo em reunião e fica aquela confusão danada. Ninguém entende o que está acontecendo. Então siga ali os assuntos certinhos. Resolva o que tem para resolver antes de mudar a pauta da conversa. A quinta coisa é não falar só sobre você. Deixa outra pessoa também contar a história dela. Contar os pensamentos dela. Dividir o ponto de vista que ela tem com você. Não vai forçar outra pessoa a fazer o que eu disse aqui agora há pouco. Ela só fica quieta te ouvindo. Você não está dando uma palestra sobre a sua vida. Não seja esse tipo de pessoa. A sexta coisa é não usar linguagem ofensiva. Eu sei que pode ser super natural. A pessoa, né? Tem um estilo de linguagem que é dela. Tudo bem. Mas você precisa se adequar ao ambiente que você está. Não esqueça que um bom comunicador é aquele que se adapta a quem está ouvindo o que ele tem a dizer. Não é ao contrário. As pessoas não têm a obrigação de entender o que a gente quer dizer. Somos nós que temos a obrigação de nos fazer ser entendidos. Dependendo da linguagem que você usa. Ofensiva ou muita gíria ou qualquer outro estilo aí. Pode prejudicar muito você ser bem compreendido pelo outro. E é sempre bom ter uma conversa educada e respeitosa. É o mínimo que se espera de qualquer ser humano. A sétima coisa que eu tenho vontade, às vezes, de botar numa camiseta para sair na rua é não faça perguntas por educação. Nunca teve essa situação de que alguém te perguntou alguma coisa e você foi lá, contou a sua história com a maior boa vontade. E no fim a pessoa, hã? Não ouviu nada do que você falou? Isso é muito desagradável. Se você vai fazer uma pergunta, preste atenção na resposta. Sua obrigação ouvir o que a pessoa tem a dizer. Para continuar numa conversa saudável, uma conversa boa, uma conversa realmente produtiva. A oitava coisa que você não deve fazer é ficar desviando o olhar da outra pessoa. Já pensou que desagradável seria se eu ficasse aqui gravando o vídeo inteiro, olhando para qualquer lado aqui, o tempo todo, sem olhar para você? Não ia ser estranho? Agora imagina uma pessoa que conversa com você e não olha nos seus olhos. Eu não estou dizendo para você manter o olhar fixo, porque isso pode até gerar algum tipo de conflito, tá? Toma cuidado com isso. Mas você precisa sim trocar olhares com as pessoas, né? Mostrar que você está interessado, que você está prestando atenção. Então olhe para a pessoa. Outra coisa que me incomoda muito nessa questão do olhar é quando você está conversando com alguém e a pessoa fica olhando para a sua testa, assim, né? Ela não olha no seu olho. Ela olha para a sua testa, olha para a sua orelha, mas no seu olho ela não olha. Isso me irrita, te irrita também. Então acho melhor evitar de fazer isso aí. E a nona dica para finalizar aqui a nossa listinha do que não fazer em uma conversa é sair da internet. Que tal? O que você acha disso? Às vezes a gente fica só conversando aqui, né? No celular, no computador. E quando chega aquela conversa olho no olho, não tem assunto. Então você não sabe o que falar, não sabe o que fazer, não sabe como se portar, não sabe onde coloca a sua mão. Eu acho estranho. Tem muita gente, assim, que está muito presa, né? Nesse mundinho conectado. E quando vai para o mundo real, não sabe o que faz. O melhor jeito de saber o que fazer é sair da internet. Vai conviver com pessoas. Fale com desconhecidos. Fale aí que coisa legal. Ou se você tiver a coragem de começar a conversar com desconhecidos na rua, você vai ver que experiência boa que é. Você pode perder a sua timidez, você vai descobrir histórias novas, você vai poder melhorar até a sua linguagem, né? Porque você vai ver pessoas diferentes, você vai ter que conversar com pessoas diferentes. Isso é muito legal. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre como puxar assuntos com desconhecidos. Recomendo que você assista. E aí, você se identificou com alguma dessas coisas que recomendo que não faça nas suas conversas? Eu acho que esse vídeo até merece seu like. Que você não acha, não, deixa o like aí para mim, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para receber todo o conteúdo que eu produzo com tanta dedicação aqui neste canal para você. Aí, se você gosta aí, se você se preocupa com essa questão de melhorar a sua comunicação com as pessoas, tem uma playlist aqui no canal que é sobre comunicação interpessoal. Tá no card aqui em cima, tá na descrição desse vídeo. Vê lá tudo o que eu juntei ali para te ajudar a melhorar as suas relações e o seu jeito de se comunicar com as pessoas. Mas se ainda tiver dúvidas, se precisar de qualquer tipo de ajuda, conta aqui nos comentários desse vídeo que eu leio tudo e respondo todo mundo. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.